Gatoso, tá aí Rita Lee abrindo o H+, de hoje, divirta-se! Defensora dos frascos e comprimidos De nós malucos, de sois a beleza Protetora dos animais abatidos Prato cheio de sobremesa Reolinda de cem rainha Deus apagando o budão Heavy pedal de santa escudinha Joana da Lula e seu canto Yeah, yeah, uh, uh, uh Yeah, yeah, uh, uh, uh Dita Rita, na lua cheia Rogar cumprir esse começo de fim O espinho nosso de cada testa Milagrosa seja a vossa festa Sois o prazer de quem trampa Bendita Santa Rita de Samba Santa Rita de Samba Oh, Santa Rita Música 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 Marginal de Vila Mariana Tia Tieti do Tietê Música 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 Música